Música 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 O que é isso? Eu não posso comprar, porque não tem um escritório de proteção. Não tem um escritório de proteção. Você está em casa? Sim. Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Ah, não pode ver a palavra. Ah, são os mestre-gunner. Ah, são os mestre-gunner. Aí! Não tem um lugar de certo se acol. Ai, não tem um lugar de novo. Ah, não tem um lugar pra você. Para conseguir um algo de novo para só um lugar para não se acolher. Ah, estou louvando? Ah, está... Ficou que está? Ah, está na o meu trabalho. Ah, está certo? Ah, os dão? Ah, está claro. Ei!